eu vi um vídeo cantando assim da glória pires né o céu já amanheceu lá na fazendinha se ela tivesse aqui aqui no piauí ela não ia cantar essa musiquinha porque aqui ó já tem um sol para cada um velho tá quente demais aí você tá me vendo de blusa isso é para não queimar os braços porque você tem que andar assim ó sabe bem protegido tudo tô aqui só para gravar o vídeo daqui a pouco eu vou ali põe um chapéu porque eu vou ter que dar uma saída daqui a pouquinho mas é só para vocês verem ó né as flores vendo ainda não chegou o período da chuva né tem algumas flores mais algumas galhos mas ainda não chegou o período da chuva por isso que elas estão assim enfim é só para registrar porque eu achei bonitinha a glória pires cantando isso já amanheceu lá na fazendinha e a vaquinha bom dia amado